A solenidade aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal, reunindo produtores, presidentes de cooperativas, secretários, prefeitos da região norte do estado e demais interessados ligados ao setor. O projeto Balde Cheio conta com as parcerias do Banco do Nordeste, SEBRAE, EMBRAPA e EMATER. O projeto é especificamente destinado à bacia leiteira da região de Parnaíba, que é a maior do Piauí. É um evento que vai trazer tecnologia, o que tem de novo em tecnologia em produção de leite, com uma vantagem muito grande, com leite de custo barato, que é o mais importante. É notório que Parnaíba está passando por momentos difíceis. Contudo, esses momentos estão sendo contornados com a ajuda e a participação de todos que querem melhorias para o setor produtivo. É o que destaca Luiz Carlos de Freitas Veras, presidente de uma cooperativa bastante conceituada na região. O governo do estado, juntamente com a Prefeitura Municipal de Parnaíba e o Banco do Nordeste, incentivando a bacia leiteira do Delta do Parnaíba, incrementando os recursos para que isso venha a favorecer o crescimento do leite na nossa bacia. O secretário de Desenvolvimento Rural do Piauí, Rubem Martins, acrescenta a importância desta parceria. É mais um passo importante na questão de estimular o aumento da produtividade leiteira aqui nesta bacia, que já tem aptidão natural em produção de leite. Todo esse trabalho visa incrementar o setor com equipamentos e aquisição de veículos para visitas fazendas e ainda todo o material pertinente ao serviço e contratação de técnicos para que a Prefeitura disponha não só de veterinários, como zootécnicos e técnico-agrícola. O prefeito José Hamilton Castelo Branco foi representado na solenidade pelo seu vice-prefeito, Florentino Neto. Nós temos a maior bacia leiteira do estado do Piauí e que esses homens que contribuíram para que a gente tivesse essa importante bacia leiteira aqui, precisam do apoio técnico da Prefeitura Municipal e que a Prefeitura sozinha não pode fazer tudo. Aqui, junto com o Banco do Nordeste, o SEBRAE e essas outras instituições, nós estamos lançando o programa Balde Cheio, que é justamente um programa que visa incrementar a produção do leite na nossa região. Com esse pontapé inicial, a Prefeitura de Parnaíba espera ter mais condições de participar com mais força e objetividade nos projetos do setor primário.